Música O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso do atras de ver É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Olá, eu sou o professor Luiz Fernando, sou doutor em educação, minha pesquisa é sobre a novela. Hoje eu vou falar um pouco da novela Além da Ilusão, da Rede Globo, no horário das 16 horas. Essa novela é uma novela muito bem elaborada, com um bom e bem. O que mais me chamou a atenção nessa novela foi os atores coadjuvantes. Nessa novela, os atores coadjuvantes tiveram uma participação muito grande. Eles preencheram todas as lacunas da subtrama, da trama principal, se engajaram muito com o elenco principal. Isso foi mais impactante para mim em termos da estrutura da narrativa dessa telenovela. Por quê? Todas as novelas se baseiam muito nos protagonistas. Dentro desses protagonistas vêm os vilões, os antagonistas. E nessa, os coadjuvantes, os secundários, que tiveram a participação maior, que elevaram a trama juntos com os protagonistas. Essa interação foi muito interessante. E também os diálogos que a autora, Alessandra Poggi, colocou com esses personagens. Enriqueceram muito a estrutura dessa narrativa. Então, isso que mais me chamou a atenção nessa novela, além dela, ela está chegando no final. E nesse momento, a autora está fechando todos os personagens, tudo aquilo que ela desenvolveu durante esses seis meses da novela. E com isso, os coadjuvantes estão fechando, junto com os protagonistas, todas as subtramas. Que isso é muito interessante. E os diálogos foram entre os personagens. Esses diálogos entre os personagens, que enriqueceram muito a trama. Que deram vazão para toda a construção do enredo principal envolvendo o Davi com a Elisa. Que é o personagem do Rafael Witt e Larissa Manoela. Vale a pena vocês assistirem os últimos capítulos de Além da Ilusão. Essa é a minha dica. Para vocês, um grande abraço. Tic-tac do meu coração Marco o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic, o tic-tac do meu coração